Você está assistindo a um corte do podcast de Mingau. Para acompanhar o episódio completo, basta acessar o primeiro link da descrição ou do comentário fixado. Os terópodes são lembrados como dinossauros carnívoros, né? E são chamados popularmente dessa forma. Mas nem todos os terópodes foram carnívoros. Afinal, terópodes como Teresinosauros comiam plantas. E, aliás, o Teresinosauros é um dinossauro muito interessante, né? Por que um herbívoro precisava daquelas garras, afinal? Você poderia falar um pouco sobre isso? Os terópodes não foram todos carnívoros, né? Cara, essa mudança de nicho ecológico e mudança de dieta e etc. É algo bem interessante. Porque, assim, você, mais do que o bicho deixar de comer carne, né? Isso vai fazer com que todo o trato digestório do bicho também seja modificado. Então, você vai ter aí intestinos mais compridos, né? Provavelmente um sistema de moela para o bicho poder engolir. Então, por exemplo, você falou do Teresinosauros, mas um ceratossauro da China, um limussauros, é um bicho que foi encontrado com gastrólito na região abdominal dele, né? Gastrólitos, para quem não sabe, são aquelas pedrinhas que as aves costumam comer para ajudar na trituração de vegetais, né? E aí os dinossauros também tinham essa capacidade. Eles poderiam fazer isso. Em outros casos, alguns outros animais poderiam engolir pedras, né? Principalmente animais semi-aquáticos, engolir pedras para ajudar no balanço hídrico, né? No balanço para o bicho poder afundar. No caso dos dinossauros terópoles, aqueles que eram herbívoros, eles poderiam comer para ajudar na trituração do alimento. Então, animais como Teresinosauros, Limussauros, Galimimos, esses bichos, eles provavelmente foram modificando ao longo do tempo a sua dieta, né? Em função dos recursos que estavam sendo apresentados. E assim, essas características de herbivoria foram sendo selecionadas ao longo do tempo. Ainda que a gente vê, por exemplo, um Teresinosauro ou um Limussauros, que são um grupo irmão de dinossauros carnívoros, estritamente carnívoros, hipercarnívoros. E de repente falam assim, poxa, do nada parece um bicho herbívoro. Não, não é assim. Você vai ter características transicionais que vão acontecendo entre as populações, fazendo com que o bicho adota aquela dieta. Só abrindo um parênteses, eu sei que você não perguntou dele, mas é que o Limussauros é um bicho muito interessante, que vale a pena falar. Porque o bicho, ele perde dente ao longo da ontogenia. Então isso é uma coisa muito bacana. Ao longo da ontogenia significa que quando o bicho nasce com dente, e conforme ele vai ficando velho, ele vai perdendo os dentes. E aí vai desenvolvendo, inclusive, um bico. Então, assim, isso é muito louco. Gente, isso acontece enquanto o bicho tá crescendo, sabe? O tempo de vida dele. E assim, é o primeiro registro em Arcosauria, na verdade, que a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. E com relação às garras do Teresinosauro, bom, você vai ter aí uma série de interpretações daquilo que pode acontecer. O bicho podia usar aquilo por uma série de coisas. Desde defesa, até pra ficar cavando o chão atrás de coisa, ou cavar árvore atrás de comida, de inseto. Uma série de coisas que ele poderia fazer com aquelas garras, né? É só você pensar hoje em dia, por exemplo, na presa de um elefante, que é extremamente grande, né? Muito desenvolvida, pô. Você vai ter aí aquelas presas gigantescas ocorrendo, ou mesmo num javali. E o bicho não necessariamente é um carnívoro, né? Então, assim, ele usa isso muito pra defesa, pra combate. Então, essas associações, elas podem ser feitas também com o Teresinosauro, como interpretação de comportamentos ecológicos que o bicho tinha usando aquela garra. E o que a gente vê nas aves, né? Tem muitas aves onívoras e tal. Então, nem todas as aves são, por exemplo, carnívoras, como uma arpia, né? É, era isso que eu ia falar. É só a gente olhar pras aves hoje em dia, né, pô? Vai ter bicho que vai ser carnívoro mesmo, né? Você vai pegar uma águia, um falcão, e vai ter bicho que vai comer semente. Então, essas aves são muito variáveis, né? Inclusive, essa capacidade de variar é um dos grandes sucessos evolutivos que a gente vai ter aí desses grupos, né? Justamente por essa plasticidade que os bichos vão ter em mudar e ter uma adaptação direta. Tchau! 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 Tchau!